Põe, 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 põe Cê tá novinha, que que eu não gostou dos novinha, safada, sei que tu me escuta Cê tá fudendo, é maneiro? Vai meu pau de pula, pula, oi, pula, oi, pula Vai meu pau de pula, pula, oi, pula, oi, pula, oi, pula Ela fica parada, faz a posição e depois nós continua Vai meu pau de pula, pula, oi, pula, oi, pula Vai meu pau de pula, pula, oi, pula, oi, pula Bota a mão no joelho e vai empinando a bunda Depois desce devagar Vai meu pau de pula, pula, oi, pula, oi, pula Vai meu pau de pula, pula, oi, pula, oi, pula Pra todas as meninas que tá embrasada não fica parada, vem aqui dançar Joga essa bunda pra cá, joga essa bunda pra lá É Cuba que tá lançando e eu quero ver Cuba lançar Joga essa bunda pra cá Joga essa bunda pra cá, joga essa bunda pra lá É Cuba que tá lançando e eu quero ver Cuba lançar É Cuba que tá lançando e eu quero ver Cuba lançar É Cuba que tá lançando Então vai Respeita o DJ Paulinho aí por favor Oi, 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 Oi Depois nós continuamos, paga o pau de pular, 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 pular Bota a mão no joelho e vai empinar na bunda, depois desce devagar Paga o pau de pular, 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 pular Pra todas as meninas que tá embrasada não fica parada, vem aqui dançar Joga essa bunda pra cá, joga essa bunda pra lá É Cuba que tá lançando e eu quero ver Cuba lançar Joga essa bunda pra cá É Cuba que tá lançando e eu quero ver Cuba lançar É Cuba que tá lançando e eu quero ver Cuba lançar É Cuba que tá lançando, então vai